De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar e também da Polícia Civil, foi localizado um homem já em estado avançado de decomposição dentro de um poço lá no município de Nova Brasilândia do Oeste, interior de Rondônia. De acordo ainda com as informações dos policiais, esse poço fica na linha 11, próximo de um balneário. A vítima até o momento não foi identificada, porém, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, estão no local aguardando a chegada da perícia criminal para que possa ser feita a identificação do corpo e também as causas da morte. Ainda não se sabe o que aconteceu, porém, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, segue nas investigações para desvendar realmente o que aconteceu ali no município de Nova Brasilândia do Oeste. Com as imagens de Mike Júnior e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Mike Júnior e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.